A equipe do Rotary Internacional, distrito 6040, que abrange o estado do Missouri, nos Estados Unidos, esteve presente na UFSM no último dia 2 de maio. O Rotary Internacional desenvolve o programa Intercâmbio de Grupo de Estudos, que tem por característica oferecer oportunidades culturais e profissionais para jovens rotarianos e não-rotarianos. Nós temos dois projetos de intercâmbio, intercâmbio de jovens, que são jovens até 18 anos, que vão fazer, passam um ano em outras atividades na Alemanha, inclusive na América, na Europa, e à medida que vão os nossos intercambistas, eles vêm. E esse é um intercâmbio empresarial, que é o IGE, que se chama, intercâmbio de empresários que fazem. E hoje nós estamos recebendo aqui na universidade, porque faz parte dessa integração, dessa apresentação, essa visita à universidade. Todas as vezes que há intercâmbio, a universidade é questão obrigatória, que começa com a apresentação, recepção do nosso reitor, e depois eles vão passar por todos os departamentos da universidade compatíveis às suas atividades. O Rotary é uma organização internacional de empresários, profissionais e líderes comunitários, que desenvolvem projetos humanitários defendendo a paz e uma compreensão mundial. A organização também apoia iniciativas pró-juventude, como o programa de intercâmbio, que visa promover desenvolvimento profissional dos intercambistas. Ernest é um dos cinco intercambistas que vieram à Santa Maria. O engenheiro mecânico destaca a importância da troca de conhecimento que o intercâmbio proporciona. O que eu estou a falar sobre o programa é que nós conseguimos compartilhar nossas experiências dos Estados Unidos, e também aprendemos sobre o experiência do brasileiro. Então, promovemos amostos de amostos, e acho que é uma grande conversa. Eu aprendi muito, e se não tivermos a oportunidade, A jornalista Kia Handel trabalha há 16 anos na Associated Press, uma das maiores agências de notícias do mundo. Para a Kia, a vinda ao Brasil é uma boa oportunidade para conhecer uma nova cultura, algo fundamental em um mundo cada vez mais globalizado. Ainda no FSM, os intercambistas visitaram suas respectivas áreas de formação. Após deixar Santa Maria, o grupo seguiu para Santa Rosa para a Conferência Distrital, o maior encontro rotário do Distrito 4660, a qual Santa Maria é integrante.